Está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo. O que é o espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4 rua 19, lote 37. Prazados ouvintes, estamos iniciando o programa O Que É o Espiritismo? Uma realização do Grupo Divulgar. Temos hoje a presença do nosso estúdio de Souza, Raimundo, nossos companheiros do Divulgar, a Tati. Temos também a Isabela que está hoje aqui conosco, o Grupo Divulgar está em peso hoje aqui na casa. Tem aqui, é, tem o Souza, disse que ele agora é DJ. Ah, não, a Isabela que é DJ? Ah, isso mesmo, a Isabela é DJ agora, ela é que solta o som, beleza, está muito bom. Nós também temos aqui a presença da nossa companheira e amiga Patrícia Rose, que é médica integrante da AME, Associação Médica Espírita, trabalhadora da Sociedade Estúdio Espírita Ismael, que vai estar conosco hoje nesse programa, falando de um tema muito importante, né, que é a cura das enfermidades do espírito e a reforma da consciência. Tema muito interessante e a gente vai agora falar sobre esse tema, mas primeiramente, seja bem-vindo Patrícia, é o nosso programa, a primeira vez que você vem no programa, já disseram que é a primeira vez de muitas, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é a primeira vez sim, boa noite a todos, é um prazer estar aqui para contribuir com o conhecimento nesse canal, né, que nos dá a oportunidade de poder levar um pouco mais de conhecimento a quantos necessitam. E a gente podendo usar esse verbo que Deus nos deu, não é mais do que nossa obrigação. Tudo bem, então vamos lá e vamos em frente, vamos agora para o nosso momento de reflexão, É a mensagem Tudo Passa, a mensagem de Chico Xavier, na voz de Renato Pietro. Ouça agora, Momento de Reflexão Todas as coisas na Terra passam, os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas, passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar, passarão. As saudades do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no Espírito Imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave, da manhã amorosa, nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes, parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Estamos apresentando O QUE É O ESPIRITISMO E voltamos, vamos agora para o nosso tema central, a roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa, O ESPIRITISMO EM DEBATE. Bom, agora, vamos ao nosso tema, que é a cura das enfermidades do espírito e a reforma da consciência. Patrícia, vamos tratar um pouco desse tema, e primeiramente, eu queria lhe perguntar uma coisa aqui, para a gente ficar bem claro sobre esse tema, qual a diferença de enfermidade e doença? Então, para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender como se passa a doença, o que nos leva a adoecer. Desde a época de Hipócrates, a medicina acadêmica vem tentando convencer os pacientes de que os sintomas são fenômenos acidentais, cuja origem deve ser buscada no organismo físico. E, com isso, perde-se a real interpretação desses sinais. Então, a doença seria o quê? Seria uma ruptura na harmonia que existe a nível consciencial. Toda vez que você tem uma doença, você tem algum conflito que está se manifestando no corpo físico. Porque o corpo material nada mais é do que o palco em que as imagens da consciência se expressam. Então, quando você tem esses pensamentos que circulam, pensamentos negativos, o que eles vão fazendo no nosso organismo? Eles vão simplesmente descompensando energeticamente os átomos, fazendo deslocamento dos elétrons, desencadeando a desarmonia energética das células. E, com isso, vem o processo de adoecimento. Então, pensar que, para nós termos saúde, nós temos que ter a paz interior, a paz dentro do nosso ser. E como é que se tem essa paz interior? A paz, ela resulta de um sentimento que, digamos, de um conjunto, onde você vai ter o que você faz, o que você deve fazer bem feito. Então, toda vez que você fizer alguma coisa que depende de você, que você estiver com essa missão cumprida, você vai ter essa sensação de paz. Então, podemos até conceituar a paz como a paz interior, como você está sentindo, falando e fazendo o que justamente você, enquanto ser, deve fazer. Isso é a paz interior que vai nos dar essa harmonia celular, essa harmonia no corpo físico, tendo, então, essa saúde integral. Ok. E, eu digo, em cima disso que você está falando, quem realmente é o doente, quem é enfermo? É o corpo? É a alma? É o espírito, que é a mesma coisa? Excelente essa pergunta. porque a gente sabe que o espírito, ele tem vários corpos. E o corpo físico é o mais denso, é o mais grosseiro. Mas, todo o nosso direcionamento, todo o nosso, como é que eu posso dizer, tudo o que acontece em nossas vidas é o comando do espírito. Então, é a consciência que vai fazer estarmos doentes, estarmos saudáveis. E o que seria esse processo de saúde, digamos assim? Porque, muitas vezes, você pode ter um corpo físico adoecido, mas você pode estar em paz. E ali você vai ver que é um cumprimento de um momento, de uma situação que lhe é trazida pelo seu próprio karma, digamos assim, que é a bagagem que você traz de todas as suas vidas anteriores, naquele cumprimento daquele momento e que você está adoecido, até para que você possa ter um grande aprendizado com aquela doença. Onde a gente sabe que, muitas das vezes, para você ter uma saúde do espírito, você tem que ter a doença do corpo. Mas eu queria dizer também que, para que nós possamos ter essa saúde de forma integral, nós temos que observar a lei de justiça, amor e caridade. E o que seria essa lei de justiça, de amor e caridade? Como diz na questão do livro dos Espíritos 886, que nos perguntam o que seria realmente a caridade? E a resposta dos Espíritos é dizer benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a gente não observa essa lei de justiça, de amor e caridade, você está cometendo uma transgressão, porque as leis divinas elas são pedagógicas. E quando a gente não consegue apreendê-las, não consegue obedecê-las, a gente vai então se sentir desconectado da essência divina. E o resultado disso é você ter culpa. E a culpa ela vai trazer justamente essa situação de você começar o sentimento de não merecimento. Você começa a se auto-sabotar. E esses pensamentos de não merecimento, de auto-sabotagem, eles caem justamente no que eu falei no início, nos pensamentos negativos que vão fazendo toda a alteração no arcabouço celular, levando a esse adoecimento. Então, o adoecimento é sempre da consciência, sempre do espírito que vai se manifestar no corpo físico. Engraçado é que isso que a doutora Patrícia está colocando, a gente percebe que apesar de toda a linguagem, tipo, eu não sou médica, às vezes a gente ouve, meu Deus, parece difícil, mas eu acho que na essência se a gente tirar, enxugar bem o que foi falado, me parece que tudo é uma questão emocional, como isso mexe com a gente, desestrutura, como todas as doenças têm esse fundo, por mais que seja uma gripe, mas significa que você estava com a imunidade baixa, você está abalado, como isso mexe com a gente e ainda assim, hoje eu acho que isso é uma coisa que não tem mais o que se discutir, mesmo os médicos, mesmo a ciência já tem comprovado o quanto isso influencia na vida da gente, mas ainda assim a gente não vive como se isso fosse dessa mesma forma, a gente negligencia muito essa questão, deixa de lado, cuida muito da questão material e deixa esse espiritual, mesmo percebendo de forma tão clara isso que a senhora está colocando, como a gente ainda não está preparado para entender ou melhor, para viver, entender, a gente até entende, mas não vive. Talvez a gente compreenda, mas a gente ainda não introjetou. Exatamente, não é um hábito, não é uma vivência prática nossa. E o corpo, o corpo, digamos, ele recebe as ações do espírito, então tudo que acontece no nosso corpo vem do espírito, então é como se ele fosse mata borrão. o corpo é para nos mostrar olha, eu estou doente, estou refletindo, eu estou enfermo, estou refletindo, então o nosso corpo está dizendo, está dando sinal que eu, eu que sou o espírito, estou doente. Eu queria dizer que a doutora Patrícia também falou outra coisa que é muito bonita que eu acho que a senhora enfatizou, que essa questão das vezes a gente está enfermo, mas isso não significa estar infeliz, que a infelicidade é um estado que a gente escolhe estar. enfermo ou são fisicamente, a gente pode encontrar a felicidade relativa e aí eu lembro de outra questão do livro dos espíritos que fala sobre isso, que é a questão 920 que Kardec pergunta se é possível ser plenamente feliz nesse plano que a gente está e aí os espíritos respondem, sim, uma felicidade relativa é possível, eles falam assim, na verdade eles dizem, não porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas é possível ser tão feliz quanto se pode ser num plano como esse, ou seja, a escolha da felicidade ela está nas nossas mãos, a todo momento e eu gostei muito quando a senhora enfatizou porque às vezes a gente se vitimiza e não consegue perceber com clareza que a responsabilidade é só nossa. Só nossa, exatamente, e assim, você, se não tiver esse conhecimento, se não buscar, se realmente não introjetar tudo isso que a gente está conversando, a gente não vai entender porque tem pessoas que frequentam templos durante muito tempo, mas por não estudar, por não buscar, por não entender, elas estão sempre responsabilizando outros, transferindo essa responsabilidade, não se tornam verdadeiramente o artífice do seu destino, então a maioria das pessoas vive como se não fosse protagonista das suas histórias, e aí é muito perigoso porque eu vou ficar sempre caminhando, dando volta, porque eu não vou progredir, eu preciso conhecer, como disse Cristo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, para poder dar um passo adiante da minha evolução. Patrícia, então a gente, em cima disso que a gente está conversando, que você está trazendo essas explicações para a gente, eu vou, a gente vai fazer o intervalo, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder só na volta. Ok. As enfermidades, elas depuram o espírito, é verdade? Não responda agora. Estamos apresentando O QUE É O ESPIRITISMO? E voltamos com a nossa roda de conversa, vamos continuar com a nossa companheira Patrícia, e a pergunta que deixamos no ar é se as enfermidades depuram o espírito. Então vamos entender por enfermidades, vamos fazer uma analogia, traduzindo por cárcere mental, o que a gente chama de enfermidades, vamos chamar de cárcere mental. O cárcere mental é uma prisão, como o nome está dizendo, e esse aprisionamento é justamente porque a gente não cumpriu a lei de justiça, amor e caridade. E aí nós vamos ter o sentimento de culpa, e o sentimento de culpa nos faz olhar para trás. A gente está sempre vivendo na situação que nos aprisionou. Se a gente consegue se libertar disso, que a gente chama de responsabilidade, a gente não mais chama de culpa, a gente chama de responsabilidade, a responsabilidade vai nos trazer os mecanismos de libertação daquela situação. Uma vez que a gente entendeu que a gente cometeu erro, ou foi vítima, entre aspas, de alguma situação que nos maltratou, e a gente está preso naquele processo, o primeiro passo é a gente reconhecer isso, trazer essa responsabilidade de fazer diferente, e aí sim a gente vai encontrar os mecanismos de liberdade. Assim sendo, o que é que precisa para isso? Para eu poder sair desse sentimento de culpa, desse cárcere mental, eu vou ter que ressignificar. Então, o que significa ressignificar? Significa retirar o afeto da experiência vivida, da experiência dolorosa. Quer dizer, afeto e afetar. Aquilo que eu estou tirando o afeto não me afetará mais. Então, aquela dor, ela vai deixar de existir. Eu vou esquecer o problema, eu vou esquecer o fato, jamais. Isso só se eu tivesse uma demência. Como eu não tenho uma demência, o que eu posso fazer é ressignificar a situação vivida. E é como disse Cristo, eu não posso botar vinho novo e odres velhos. Então, vinho novo seria Jesus, é Jesus. e os odres velhos são as nossas, odres novas são as nossas vidas. Então, para eu poder substituir o fato doloroso por outro, eu tenho que me transformar. E como é que a gente pode se transformar? O primeiro passo para que a gente possa se transformar é o autoconhecimento. E aí, a gente vai para a questão 919 do livro dos Espíritos, Onde ele pergunta como é que ele pode fazer o autoconhecimento. E em 919 diz, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, Santo Agostinho vem dizer, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver a motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, é muito importante que nós façamos o autoconhecimento. E além do autoconhecimento, que nós precisamos também muito é levantar, é levar o nosso pensamento a Deus. E aí, nesse momento, pedir a Deus, o Senhor, ensina-nos a rezar, que equivale a Senhor, o que queres que eu faça? Além disso, é preciso também que eu consiga silenciar a minha mente tagarela, porque a gente se preocupa muito em pedir, mas a gente esquece de fazer silêncio, esquece de escutar o que o Criador tem para nos dizer. Então, nesse momento em que eu estou com a mente barulhenta, eu não consigo perceber o que o Universo quer me dizer. Quando eu calo, eu consigo, então, fazer essa harmonia interior. E essa harmonia interior, ela está condicionada na autoaceitação, porque a partir do momento que eu me aceito com as minhas sombras, com a minha luz, da forma como eu sou com defeitos, com qualidades, eu estou me aceitando enquanto ser divino. e aí eu passo a entender que nada no Universo, na minha vida, eu tenho controle, porque tudo está no controle do Criador. Então, eu entrego esse controle para o Universo, mas para que eu consiga entregar, eu tenho que ter muita humildade, eu tenho que acreditar muito em Deus, e esse fenômeno se chama fé. Eu tenho que exercitar a minha fé, eu tenho que ter essa humildade para perceber que eu de mim nada posso, mas eu estou ao comando de Deus, nosso Pai, de Cristo, nosso irmão maior. Ok. O que devemos fazer para curar a enfermidade do Espírito e quais as consequências dessa cura para o nosso corpo? Quando eu trabalho a fé, a resignação, a humildade, ainda que eu adoeça, porque nós estamos no mundo e nós estamos suscetíveis às oscilações de humor, digamos assim, tanto que Cristo disse, orai e vigiai, nós vamos adoecer sim, porque estamos submersos nessa atmosfera do mundo de provas e expiações. Mas, quando eu estou com a mente, com os pensamentos, sempre de forma positiva, eu não devo adoecer salvo se eu estiver com uma programação reencarnatória que vai me levar a ter uma doença mais grave. Mas, aquelas doenças pontuais, digamos assim, elas, no máximo, vão me mostrar, como eu disse no início, os sinais de que eu estou em conflito e que eu preciso resolver alguma pendência na minha vida. Então, para eu ter um corpo saudável, eu tenho que ter uma mente sã. Eu tenho que ter pensamentos voltados para o bem. E isso é uma constante. Como diz Chico Xavier, se você quer saber para onde você vai ao desencarnar, observe naquele momento que você está sem fazer nada, onde está o seu pensamento. Então, onde estiver nosso pensamento é onde nós estamos. E para nós sabermos que companhia nós temos, como nós somos, nós temos que ver nossas companhias. então sempre o nosso pensamento é que vai determinar a nossa saúde física, mental e espiritual. Ou seja, é a visão do homem holístico e isso passa pela consciência do homem. Isso que a Patrícia está colocando também me lembra muito uma história que muitos palestrantes gostam de comentar, que é para a gente fazer essa autoavaliação que foi lida essa coisa do Santo Agostinho, da gente toda noite repassar. Me lembra também muito uma história da gente poder avaliar tipo, se eu desencarnasse agora, faria falta para alguém? Porque se a gente não fizer falta para ninguém, além dos parentes, que espero que pelo menos a família sinta falta. Mas se alguém, além daquele grupo, não sentir falta, a gente não está seguindo um caminho correto, não está fazendo aquilo que a Patrícia colocou aqui, de cumprir com a lei de amor, justiça e caridade. Porque então eu vim para viver uma vida meramente material, para fazer apenas pelos meus e não exercer aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus veio exemplificar. Então assim, a gente não estaria honrando com isso. E a gente, quando faz essa autoanálise de vou fazer falta para quem, já dá para a gente ter muitos viés. E outra coisa também que eu gosto sempre de citar como exemplo de esse tipo de análise, é assim, muitas vezes as pessoas, quando a gente diz que é espírita, por exemplo, não sei se vocês já aconteceram esse caso, mas, ai, tu sabe o que tu foi nas outras vidas e tudo mais, eu falo, gente, eu não sei não o que foi na última, mas atirar pela minha família eu posso saber bem os problemas que me aguardam, porque a gente não precisa ir em outra encarnação. Se eu olho para a minha questão, né, dos meus antepassados aqui mesmo, nessa encarnação, eu percebo problemas que são próprios deles e que também me pertencem, porque eu não nasci ali por acaso, a gente nasce ali entre os afins, então ali já dá para a gente identificar também muita coisa, então muitos comportamentos equivocados que eu vejo na minha família, eu juro que eu tento dizer que eu não tenho, mas eu tenho, não vou mentir, que a espiritualidade, sabe, não tem, né, engano, então eu percebo claramente, e se a gente fizer uma análise sincera com a gente mesmo, a gente também vai perceber isso analisando apenas os nossos familiares, apenas aquilo que a gente não gosta nos pais, porque a gente tende a repetir um ciclo, né, a gente vem naquele, naquele meio justamente para aprender algo daquelas dificuldades, então já daria para a gente entender e se livrar de boa parte dos nossos problemas fazendo essa análise também. É, eu costumo dizer que tem muita gente que busca hipnose para saber quem foi e como tu falaste, e se a gente silenciar a mente e realmente quiser se conhecer, como nós estamos na melhor encarnação, porque a gente sabe que o espírito não retrocede, você vai saber mais ou menos quem você é, né, se você for bastante sincero consigo, você vai também saber quais são as suas pendências, porque tem verdades em situações que você não tem coragem de dizer para ninguém, mas você tem que saber, né, porque ali é que você tem que lutar mais contra os seus maus penduros, e é para isso que nós estamos aqui, e aí está dizendo o que tu falaste, Isabel, a respeito de eu estou numa família onde eu não me identifico com os defeitos deles, bom, se eu não tenho esses defeitos, então eu tenho uma razão maior para estar lá, que é ajudar, que é contribuir para que eles possam estar melhor, porque a gente sabe que os que estão na frente puxa os que estão atrás, né, então de qualquer forma eu não estou lá por acaso. Exatamente. Patrícia só me preocupou quando ela falou aí que a gente está na nossa melhor vida, porque olha, às vezes eu olho para as besteiras que eu faço, eu falo, gente, eu estou na minha melhor encarnação, não é possível que essa é a melhor versão de mim. É porque aí tem a situação que às vezes a gente, para saber quem fomos no passado, só basta a gente olhar como estamos no presente. Agora, né? Olhar o meu presente, eu sei o meu passado, porque o que eu vivo hoje, eu já vivi no passado um pouquinho pior, talvez, então por isso que realmente é melhor, tá? Hoje a gente já viveu isso no passado, então não precisa eu fazer regressão, mas eu não sei quem eu fui, eu prefiro não saber quem eu fui. Olha, como diz aquele filme de terror, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, justamente. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Voltamos com a nossa rota de conversa e Patrícia, qual a importância da reforma da consciência para o processo de culpa? A reforma da consciência, ela vai te libertar desse processo de culpa. E como eu já falei anteriormente, a culpa, ela te encarcera, ela faz com que você tenha o sentimento de não merecimento. Então, muitas das vezes, você não dá certo no trabalho, você não dá certo na família, você começa a se autodestruir através do uso de substâncias ilícitas, você começa a provocar acidentes outros, e aí também vai provocando o processo de adoecimento, já que os pensamentos são negativos e vão intoxicando o organismo de uma maneira geral. Ou seja, você vai se auto-sabotando. E quando você tem essa reforma de consciência, que a gente chama no Espiritismo de reforma íntima, você vai deixando o homem velho para trás. através do exercício das virtudes cristãs, você vai se depurando, digamos assim, você vai se transformando. Essa metamorfose necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, só essa reforma de consciência é que vai realmente produzir o homem novo, aquele vinho novo que você precisa para poder, então, se transformar. Essa metamorfose necessária para todos, porque nós só vamos conseguir transformar o planeta quando todos nós estivermos transformados. E como é que eu faço para me fazer essa transformação? O que eu tenho que fazer para me transformar a minha consciência para ser essa pessoa? Exatamente. É como eu estava lendo agora na questão 919a. Você tem que saber o que você está fazendo porque se você vai prestar contas amanhã com a tua programação reencarnatória, você tem que ter consciência do que você está fazendo aqui, do que você veio fazer. E isso se traduz justamente naquela orientação que Santo Agostinho deu para nós na questão 919a, que eu li há pouco. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa a minha casa espírita, é um outro, vai falar um pouquinho da casa espírita que você frequenta. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Patrícia, fale um pouco da casa espírita que você trabalha, inclusive da AME também, né? São dois... Sim, sim. A Minha Casa Espírita é a Sociedade de Estudos Espíritas Ismael. Ela é referência a nível de estudo aqui em São Luís. Nós temos vários momentos de estudo, desde o estudo do livro de André Luiz, temos o ESDE, temos o ESME, temos o NEP, temos o estudo das obras avançadas. E, então, é sempre muito interessante porque em algum momento do dia você vai encontrar as pessoas estudando. e esse estudo em grupo é sempre muito mais produtivo do que estudar sozinho, do que ler as obras sozinho. Além disso, temos o passe, né? Três vezes por semana, temos também as reuniões mediúnicas, o atendimento fraterno e as atividades sociais como tem em toda a casa espírita. Uma curiosidade que eu gostaria de falar sobre a Casa Ismael é que, diferentemente de muitas casas espíritas aqui em São Luís, é uma casa que está de portas abertas muito em todos os horários do dia ao longo da semana. Isso. Que muitas casas espíritas em São Luís, por conta, de repente, da localidade ou da disponibilidade dos dirigentes, são casas que abrem em momentos pontuais, assim, à noite, um estudo à noite, abrem num fim de semana, naquele dia de palestra, mas a Casa Ismael, ela está aberta todos os dias da semana com estudos, como a Patrícia colocou, eu acho importante reforçar isso e lembrar as pessoas, porque às vezes você está num momento de necessidade, precisando de um atendimento e você às vezes não consegue esse acolhimento em outras casas e é possível encontrar na Ismael num horário da manhã, um estudo no horário da tarde, um trabalho social num horário como esse, entendeu? Que foge aos horários comuns dos diversos centros espíritas aqui em São Luís. Então, as pessoas que estejam ouvindo a gente se sintam acolhidas, fica no centro da cidade, que é um horário muito movimentado durante o dia, um local muito movimentado que é na Rua de Santa Aninha, ao lado da Federação Espírita. Então, busquem mesmo, é um centro muito sério e aí eu, apesar de não ser a minha casa, Patrícia, mas assim, eu faço esse apelo, faço esse complemento, esse reforço, porque de fato é uma casa muito acolhedora para as pessoas que precisam buscar esse tipo de atendimento ou de estudo durante a semana e no horário comercial, principalmente. E complementando o que você está falando, Isabel, como é uma referência e estudo, muitas pessoas de outras casas, elas vão buscar só o estudo lá e aí, quando elas já estão abastecidas, elas levam para as suas casas e multiplicam aquele conhecimento. Lá tem um estudo muito interessante chamado Caminhos, é um projeto que é voltado para pessoas que são usuários de droga, que têm ideação suicida, estão passando por processos de depressão. Então, se você não consegue muitas das vezes ser acolhido em outro lugar, até mesmo numa entidade, digamos assim, de saúde, uma casa de saúde, lá funciona como um grupo de terapia, uma terapia de grupo, onde as pessoas vão trocando informações e experiências, se ajudando mutuamente, além, claro, da leitura das obras e do passe no final. Então, isso é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um período onde estão as doenças, psiquiátricas, a ideação suicida está crescendo assustadoramente e isso está impactando a nossa sociedade como um todo. Então, saber que existe um trabalho, um estudo desse, dentro de uma casa espírita, onde você pode ser acolhido, é muito interessante. E nós temos esse estudo nos dias de quarta-feira, às 16 horas, na nossa casa Ismael. Eu queria aproveitar também a fala da Patrícia para lembrar as pessoas. a gente tem programas que já foram feitos aqui pelo programa que é o Espiritismo, que falam sobre depressão, que falam sobre suicídio. Então, a gente faz aquela lembrança para que as pessoas busquem as nossas redes. No YouTube, a gente tem todos os programas disponíveis, as pessoas podem ir lá e buscar para entender melhor essa perspectiva, porque hoje a Patrícia veio e trouxe, deu esse gostinho de como a gente pode curar algumas doenças e tal, mas esse aprofundamento, né, Reinaldo? a gente tem aí em outros programas, é bom lembrar. É, e eu queria também falar sobre a nossa parceria, né, o que é o Espiritismo com a AME, que faz a cobertura das nossas palestras toda a última quinta-feira do mês na sede do CRM, né, e sempre com temas muito interessantes no aspecto científico da doutrina, né, e, assim, aberto a todos no horário 19h30, toda a última quinta-feira do mês. Muito bom, Patrícia. Patrícia, estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você fizesse as considerações finais, que você complementasse aí já o que você falou, o que, para que a gente trabalhe e para não adoecer, né, faça suas considerações finais. Hoje a gente vê as pessoas lotando muito os hospitais, os consultórios, né, as igrejas como um todo, e o que eu observo muito é que as pessoas não se implicam no processo de adoecimento, elas não procuram ver qual é a sua parte naquele adoecer. E como diz Hipócrates, antes de você curar alguém, pergunte se ele está disposto a abrir mão daquilo que lhe adoece. Então é importante que as pessoas percebam que o processo de adoecimento está dentro dela, o adoecer faz parte dela, e ela deve buscar, lógico, ajuda profissional, mas ela tem que pensar que se ela não fizer a sua parte, não se comprometer com o seu processo de cura, nada vai adiantar. Ela vai ficar livre de um processo de alguma dor, de alguma lesão, de alguma disfunção de um órgão, mas logo ela vai adoecer de novo. Eu chamo de enxugar gelo, porque se você de verdade não se trata, você não vai alcançar a cura definitiva. Então é preciso que as pessoas tomem para si essa responsabilidade da cura definitiva. E isso só é feito através do autoconhecimento, da busca realmente como um todo desse processo de cura. Muito bem, Patrícia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído com esse conhecimento que nossos ouvintes precisam ter, e qualquer coisa estou à disposição. que bom, já está na listinha de disposição. Já está na nossa listinha. Então eu quero lembrar também aos centros espíritas que nos ouvem, que nós estamos à disposição para divulgar os seus trabalhos, os seus eventos. Procure-nos nas redes sociais que nós estamos à disposição para ajudar os nossos companheiros espíritas na divulgação da doutrina espírita. Então agora estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco e eu quero chamar a atenção a uma coisa importante aqui. Nós também temos um outro programa que foi o programa Espiritualidade nas Universidades. Quem escutar o programa, esse programa aqui, A Cura das Enfermidades, tem que escutar o outro para que esses dois programas se completam. São dois programas que se completam. então, os nossos ouvintes, escutem o nosso programa A Cura das Enfermidades do Espírito e A Reforma da Consciência, assim como Espiritualidade nas Universidades. Que vocês vão ver que esses dois programas se completam, vão enriquecer o conhecimento de todas as pessoas que assistiram a esse programa, que eles dois são muito importantes nessa condição da cura, da mudança de comportamento de todos nós para a gente ser menos doente ou estar menos doente que nós não somos, estamos doentes, né? Então, vamos encerrar essa primeira parte do nosso programa. Você ouviu o que é o Espiritismo? O oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatrac 4, rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar Emanuel, o que é o Espiritismo? .